A senhora dona restituta está cheia de lama, tem a pena do Kiko partida. É uma figura feita com três traços de tinta e algumas manchas de desespero. O sonho dourá, esfarrapá também. A pena em frangalhos agita-se como um pendão de revolta, esgarçado e chamuscado. Todas as vontades a cumpriram e a esmagaram. Quero retomar a forma primitiva. Dir-se-a que cresce na noite e que a sua boca é uma bocarra cada vez maior para pregar, para assolar, para vomitar injúrias. Somente não imito outro som senão este, acuso. A velha gasta, a velha inútil, a dona restituta da piedade sardinha. Acuso, acuso, acuso. Um repelão, mete para dentro. Uma vergonha, mete para o saco. Desprezo, esculpo, fome. Mete tudo para o saco. Para um saco sem fundo. Passei tudo, passei mortes para o poder criar e nunca pude dizer que tinha um filho. Para o criar, para o poder criar, nunca pude ver o meu filho. Mete tudo para o saco. Sem poder abrir bico. Senão matava-me à fome. E nunca pude ver o meu filho. Senão matava-me à fome. Criei-o longe para o poder criar. Criei-o como pude. De vergonha, de restos de códias, de dizer a tudo que sim. E este filho, este filho que nunca pude ver, vi-o agora. Este filho que criei de mentira. Este filho que criei de abjeção. Sem nunca o poder ver, vi-o agora. Aqui está a restituta, que é idiota. Aqui está a restituta, que é um poço sem fundo. Diante dela pode dizer-se tudo. A restituta serve para tudo. A restituta mete tudo para o saco. Cala-se, que é o que lhe vale. Mete a viola no saco. Só a restituta sabe o que se passa. O que está no prego. O que está no fundo das almas. Calei tudo. Diz-se a tudo que sim, para o poder criar. Mete para o saco. Mete tudo para o saco. Mete a viola no saco. E num crescendo de desespero, acuso, acuso, acuso.